Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Proziar. Hoje nós vamos falar de saúde, vamos falar de uma doença que está se espalhando pelo mundo, numa velocidade assustadora. Não é a Covid, não é uma doença tão letal, mas é uma doença feia, né Flúvia? Trouxemos a Flúvia para falar da varíola dos macacos. A Flúvia que é superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás. Seja bem-vinda Flúvia, obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E por que varíola dos macacos, se o hospedeiro não é o macaco, né? O reservatório não é o macaco. É, na verdade, esse vírus, né, que causa a varíola dos macacos foi identificado em um primata não humano, macaco, na década de 50. E por ter sido identificado nesse animal, ela ficou com esse nome, varíola dos macacos. Ela foi reconhecida no macaco pela primeira vez. Exatamente. Escolheram mal o nome, né, porque coitado dos bichinhos. É, infelizmente. As pessoas acabam tendo uma interpretação muito ruim, né, achando que o macaco é o responsável por esse surto. E ele não é responsável por esse surto atual que está acontecendo aqui. Tudo indica até que o reservatório seja em roedores, né? Dei uma deslizadinha aí na cadeira. Foi, foi quase um surdo aqui, mas tudo bem. Então, tudo indica que o reservatório seja em roedores. Exatamente. Não tem ainda definido qual é o reservatório natural desse vírus. Mas existem alguns estudos que mostram que pode ter uma tendência de ser em roedores. Os primatas, eles podem, não humanos, eles podem participar de alguma forma na cadeira de transmissão, mas não aqui onde a gente está. Isso lá na África, né, principalmente na África Central. Mas nesse surto atual ele não tem participação. Não é uma doença nova, né? É uma doença que já existe há muito tempo. Exatamente. Diferente de Covid, né? A Covid era tudo muito novo, o vírus estava sendo, né, um sequenciamento novo. Não. Esse vírus, ele foi identificado na década de 50 e o primeiro caso em humanos desse tipo de varíola aconteceu na década de 70. Tá. E agora, por que que voltou à tona? Justamente porque está se espalhando? É, a gente ainda não sabe muito bem o porquê que está se espalhando agora. Porque, como eu falei, os primeiros casos em humanos aconteceram na década de 70. E desde então a gente tem a notificação de casos esporádicos, principalmente no continente africano, mas alguns surtos pequenos fora do continente africano também, mas bem delimitados. O que aconteceu agora é que se espalhou mais rápido em vários países, né? Hoje a gente tem essa varíola nova em praticamente todos os continentes. Então, está diferente e os estudos vão nos dizer o porquê que isso aconteceu. A gente já ouviu demais falar em varíola, né? A varíola, ela foi erradicada na década de 80, foi a primeira doença erradicada no mundo, né? Mas é uma varíola diferente. Qual que é a diferença daquela varíola humana para essa varíola agora? Bom, não é que houve uma mutação, pelo que a gente tem de estudos, nos mostram que são doenças diferentes, mas são muito similares. São vírus diferentes. São vírus diferentes. Aquele vírus que causava aquela varíola era um vírus da mesma família, do mesmo gênero, mas um vírus diferente. E esse vírus, né, que a gente chama de monkeypox, né, que é a varíola do macaco, ele já... Monkey do macaco, pox, deve ser por conta das bolinhas? Das bolhas, né, das lesões. Então, são diferentes, mas eles têm semelhanças. Por serem da mesma família, dos vírus, do mesmo gênero, eles têm cerca de 96% de semelhança, mas não é o mesmo vírus. O fato de ter 96% de semelhança significa que aquela vacina da varíola lá de trás, ela pode ser eficaz contra essa varíola agora? Sim, já tem estudos que comprovam isso. Que a eficácia, a proteção é cerca de 85%. Então, vai voltar com a vacina, provavelmente? Existe. Essa vacina, ela já é aplicada no continente africano, nessas situações onde houveram surtos. Ela já estava sendo utilizada. A gente não tem a disponibilidade dela em larga escala, né, pra esse tanto de país que tá tendo essa circulação agora. Porque tá erradicada, para de produzir, né? Exatamente. Na verdade, essa varíola dos macacos, ela vem acontecendo desde a década de 70. E aí, então, já se cogita essa possibilidade de vacinar as pessoas, é uma vacina difícil essa vacina também, né? Quem tá vacinado contra a varíola? Porque as últimas vacinas, elas foram aplicadas quando? Aqui no Brasil, por exemplo. Década de 80. Então, quem tá vacinado? Idosos. Quem tem 50 anos ou mais. Exatamente. Esses estão vacinados. Ou tem uma imunidade pela vacina ou tem pela doença, porque ela circulou, né? Então, tem pelo menos três gerações aí que não estão vacinadas. É uma vacina difícil, né, Flúvia? Por quê? Na verdade, existem hoje quatro tipos de vacina, né? Alguns desses tipos de vacina eram vacinas difíceis porque tinham que ser aplicadas na lesão, né? Se a pessoa tinha várias lesões, tinha que ser aplicada em várias lesões. Difícil de ser utilizada. Tem uma agulha específica? Isso. Não é fácil. Mas nós já temos vacinas mais modernas sendo utilizadas hoje. Quer dizer, a ciência não parou de trabalhar. Não parou. Felizmente, ela não parou. Então, a vacina já existe. Diferente da Covid, né? Tiveram que produzir, pesquisar uma vacina nova que não existia. Pra varíola já existe uma vacina. Agora, como é que é a transmissão dessa varíola agora? Os casos têm aparecido com mais frequência? Ou todos os casos, talvez você me corrija, em homens. Por que em homens? É, o que a gente tem hoje de informação, né? Dos casos que têm acontecido? Como você mesmo falou, a maioria em homens, né? Leves, são casos leves na sua maioria. Inclusive, a letalidade é algo interessante. A letalidade desse surto que tá acontecendo agora, eles falam que tá variando entre 3 e 6% de letalidade. Ou seja, de cada 100 casos, 6, de 3 a 6 pessoas podem ir a óbito pela doença. Na outra era como? Chegava até 30%, né? 20, 30%, mas era um outro momento, né? Então, é uma época muito mais difícil pra gente fazer, inclusive, manejo clínico de paciente. Hoje, graças a Deus, a gente tem a ciência a nosso favor. E a transmissão dela, como é que é isso? Eu vi que a Secretaria de Saúde recomendou o uso de máscara pra bloquear a transmissão. Existe algum indício de que ela possa ser transmitida também de forma sexual? Vamos lá. Então, as formas de transmissão que a gente conhece da varíola, primeiro, e a principal, é através das lesões. Então, um dos sintomas, a pessoa, às vezes, começa com uma febre, né? Os sintomas, primeiro uma febre, depois do terceiro dia de febre, ela começa a aparecer as lesões, né? Que é em forma de vesícula ou de, a gente fala de bolinhas, né? É uma bolinha de água? Parece catapora. Quem já viu catapora, quem já viu herpes, muito parecido. Muito parecido. Ela pode ser única, ela pode ser múltipla. Grande parte dos casos tem começado, na cerca de 95, apresentou lesões na face. Face, 70% mais ou menos em mãos, 30% nos órgãos genitais. Então, ela pode aparecer em vários locais. Então, o fato dela aparecer em órgãos genitais, talvez, fortaleça essa ideia de que ela possa ser transmitida sexualmente. Exatamente. E o que a gente tem observado, né? Dos casos, é necessário um contato íntimo e prolongado, né? Não é um contato casual. Com fluidos. Exato, com fluidos corporais, toque pele com pele. Então, tem sido batido muito nessa tecla. Que a transmissão principal é via lesões pele com pele. Pele de pessoa doente com pele de pessoa saudável, através das lesões. Então, talvez seja mesmo necessário o uso da máscara e o uso de preservativo. Isso. Das gotículas, né? Uma outra forma de transmissão, através das gotículas de saliva. Então, por isso o uso da máscara é importante. Porque foi identificado o vírus nas gotículas de saliva. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, não declarou emergência sanitária mundial, como fez com a Covid, né? É porque é uma doença mais light mesmo, a gente pode dizer assim? Até o momento, a gente não tá vendo muitos casos graves. Existem alguns grupos de risco, né? Que nos preocupam mais e que as autoridades sanitárias do mundo têm alertado pra isso. Principalmente gestantes, crianças e pessoas imunossuprimidas. Que tem alguma doença que diminui a proteção, diminui a quantidade de anticorpos. Em gestantes, por exemplo, o que pode acontecer? Na maioria dos casos, as complicações são, ela pode ter uma sepsemia devido às lesões, né? Então, pode ter uma infecção nessas lesões e virar uma infecção generalizada. Pode virar uma encefalítica, uma infecção do cérebro mesmo. Então, ela pode ter uma complicação neurológica. Então, assim, essas complicações são as, vamos dizer assim, as mais graves. Uma broncopneumonia. Então, existem complicações que são mais comuns nesses grupos de risco. Crianças, gestantes, imunossuprimidas. Quer dizer que se vier a vacina, a vacina vem pra esses grupos primeiro, provavelmente? Provavelmente, provavelmente. É o que os especialistas têm dito. Porque idosos estão protegidos, né? Idosos, a maioria tá vacinada, né? É quem tem 60 anos ou mais ou vacinou ou já teve contato com o vírus. Então, ele tá protegido. Interessante. Agora, a gente conversava um pouquinho antes desse podcast sobre isso, né? Sobre esses vírus que vêm surgindo de forma tão assustadora e como isso traz pânico pras pessoas que têm sequelas ainda da Covid. A gente ainda tá na pandemia, né? Por que isso, Flúvia? A nossa imunidade tá mais baixa? A gente tá mais vulnerável? Os vírus tão mais terríveis? O que que tá acontecendo? Vamos lá. É uma série de fatores, né? Não é um só. Primeiro que a gente hoje tem um sistema de saúde e vigilância mundial, que ele é mais ativo, mais rápido. A gente tem tecnologia pra fazer exames muito mais rápido e pra identificar. Esse é um ponto importante. Outro é que esses vírus, como o da varíola, por exemplo, ele está na área silvestre, em animais silvestres. Só que com o desmatamento, com a entrada do homem cada vez mais dentro dessas áreas, aumenta a possibilidade da transmissão do animal pro homem. E aí, no homem, ela tem essa outra transmissão de uma forma mais rápida. Então, essas questões ambientais, né? Por mais que a gente ouça sempre falar de aumento de temperatura, né? De gelo, das geleiras, né? Catástrofes, né? Como enchentes e tudo. Mas tem esse outro ponto também que é preocupante, que é a questão das doenças. Então, a gente começa a ter mais doenças, que são zoonoses, ou seja, que passam do animal pro homem, devido a toda essa mudança que a gente tá tendo no clima do mundo inteiro. E quando falam em vírus, a gente fica preocupado demais, porque a gente tá vendo esse vírus da Covid aí mutando toda hora. Isso pode acontecer com esse vírus da varíola dos macapos, por exemplo? Ele vem agora brando, daqui a pouco vai mutando, pode acontecer, né? É algo que a gente... Pode acontecer, né? A gente tem alguns vírus que tem uma capacidade maior de mutação da Covid. O SARS-CoV, que é o da Covid, mostra isso. A influenza também é um vírus que ele sofre mutações com mais frequência. Mutações, vamos dizer assim, de grandes proporções, que até modifica a gravidade da doença causada por ele, né? No caso da varíola, a gente não tem essa informação ainda, né? Então, a gente tá ainda avaliando os casos são brandos, na maioria são casos leves, poucas hospitalizações que a gente tem visto mundo afora, mas é algo que a gente precisa monitorar. E o que a pessoa faz? Apareceu ali uma bolinha na pele? Começa a aparecer pela bolinha? Apareceu uma bolinha na pele? Eu vou pro posto de saúde? Eu não vou esparramar isso ali no posto de saúde? Como é que é o protocolo? Então, vamos lá. O principal sintoma são as lesões, que caracteriza mesmo, né? Uma suspeita de varíola são as lesões em forma de bolhas. Pode ser única, como eu falei, ou podem ser múltiplas lesões. Surgindo essas lesões, a gente orienta a proteger essa lesão. Vamos imaginar que a lesão seja no braço. Então, ela vai proteger com a blusa. Se for no rosto, procurar proteger, pra evitar o contato dessa lesão com outros materiais, inclusive com a mão. E vai pra unidade de saúde. A orientação é procurar imediatamente o serviço de saúde. O que o serviço de saúde, a nossa rede, tá fazendo nesse momento em relação a essa doença? Bom, a partir do momento que um caso chega, a gente já tem feito, inclusive, alguns treinamentos, né? Já fizemos dois da manhã, vai ter outro treinamento, grande treinamento pra profissionais de saúde. Pra saberem identificar. Exatamente. Chegou alguém ali, não. Não, isso não é herpes, isso é varíola do macaco. Isso, então, existe uma definição já protocolada do que é um caso suspeito. Então, diante desses critérios, o profissional de saúde vai ver, ah, ele é ou não suspeito. Sendo suspeito, ele é colocado em isolamento domiciliar. E é um isolamento longo, né? Diferente da Covid. É longo. Esse isolamento, ele pode durar até quatro semanas em média, que é o tempo que demora pra essa lesão secar, a crosta cair e cicatrizar. Enquanto ela não sumir, a pessoa não pode sair do isolamento. Enquanto ela não sumir, igual ao catapora. Então, só pode depois que a crosta, que é a casquinha mesmo, né? Daquela lesão, ela cai. Não posso nem imaginar um surto dessa doença. Todo mundo isolado em casa por tanto tempo. Meu Deus, seria terrível. É, terrível. Terrível. Agora, uma crueldade é as pessoas ficarem com raiva do macaco, coitado. Ele só levou o nome, porque lá atrás foi identificada nele, né? Nada disso, convém a gente fazer esse alerta, né? Com certeza. Eu falo que o macaco é tão vítima quanto o ser humano. E nessa atual circunstância, nessa atual cenária epidemiológica que a gente tá hoje, o risco maior de nós passarmos pro macaco. Porque quem tá contaminado hoje, eu vou colocar aqui no Brasil, são os seres humanos. Se alguém tem que ter raiva, é o macaco da gente. Não a gente do macaco. Não cheguem perto dos macacos, porque senão você pode passar doença pra eles. O que as pessoas fazem nesse momento? Primeiro, manter a tranquilidade, não o negócio que tá se esparramando com a velocidade da Covid, por exemplo. Tomar cuidado, né? Exatamente. Assim como a gente fala pra outras doenças, né? A gente, primeiro, quando tem uma doença que ela é nova, ou ela é reemergente, igual a varíola que já aconteceu e agora está voltando, a gente, primeira parte das nossas ações de saúde é orientar a população. O que é a doença? Quais são os sintomas e como prevenir? E esse é o ponto que a gente tá agora. Dá febre? Dá febre. Dá febre. Dá febre. Então, se a pessoa teve febre em casa, não vai ser assim, né? Ela não vai se esparramar assim. Vamos ficar confiante. Vamos ficar confiante. Geralmente, começa com febre, tá? Pode dar ínguas. Também é muito comum nos casos que a gente tá vendo ínguas, né? No pescoço, nas axilas, na virilha. Essas ínguas, elas estão sendo muito comuns em alguns casos. E aí, vem as lesões. Geralmente, após o terceiro dia de febre, começam a aparecer as lesões. E é isso que vai alertar a pessoa pra ela pensar na possibilidade dela estar com essa varíola. Gente, que bate-papo bom, esclarecedor. Eu acho que é importante pra quem tá em casa, né? Se você viu aí, se você tá assistindo, compartilhe com outras pessoas pra que todo mundo fique informado. Que trabalho bonito que você faz também de ajudar a esclarecer todo mundo, toda a população. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Esse foi o nosso Pode Proziar de hoje. Obrigada por assistir aqui e acompanhar. Tchau, tchau. Tchau.